Se existe uma coisa que está te tirando dinheiro hoje, que está fazendo com que você talvez não chegue no resultado ou não supere o resultado ou não ganhe mais dinheiro ainda, são as objeções. Objeções nada mais são do que dúvidas, medos, inseguranças, tudo aquilo que faz com que o teu potencial cliente, com que o teu potencial comprador não feche negócio. Um estudo mostra que 70% das vendas não são perdidas por um concorrente, elas são perdidas únicamente, exclusivamente, porque você não conseguiu gerar segurança o suficiente no teu potencial comprador para ele se tornar um cliente seu. Legal, Thiago, já entendi isso. Como é que eu sei se o cliente tem objeção? É fácil. Se o cliente não fechou o negócio contigo, significa que existe alguma objeção que você precisa retirar e agora a gente vai retirar as principais objeções. Então, antes de eu te falar quais são as principais, o que eu te aconselho sempre a fazer que faz uma diferença absurda? Cara, a objeção é a jogada final do teu jogo, é o match point, é você levar o cara para o checkmate. Então, para você conseguir fazer isso, o teu primeiro passo é mapear todas as objeções. Eu gosto de usar duas estratégias. A primeira, trazer uma pessoa de poder, trazer uma pessoa com autoridade para a reunião. E, segundo, fazer o mapeamento completo antes de começar a retirar. Então, normalmente, o que eu fazia nas minhas operações? Eu entro na reunião e falo, cara, eu sou o diretor da empresa, o meu vendedor aqui me explicou que você ainda está com algumas dúvidas, então eu estou aqui para te ajudar. Pode ser o diretor ou pode ser um outro vendedor, é importante isso aqui. A segunda pessoa se apresente com um pouco mais de autoridade do que a primeira. E aí, vamos para o mapeamento. Não seja ansioso, não tira nenhuma objeção enquanto o teu cliente não listar todas, porque você precisa encurralar ele. Depois que você fala, então, entendi, o que que, normalmente, como é que eu faço essa pergunta? O que que está faltando para a gente fechar o negócio? Me explica quais são as suas inseguranças ou o que que você precisa que aconteça dentro da tua empresa para você se tornar nosso cliente? Não tira nenhuma objeção, mapeia todas. Então, tá, me conta, o que que está faltando? Deixa o cliente falar, deixa o cliente falar, deixa o cliente falar. E vai só tomando nota, uma por uma, exatamente como o cliente falou. Depois que você anotou todas as objeções, você vai chegar para ele e vai falar o seguinte. Interessante, eu entendi cada um desses pontos que você está inseguro e cada um dos desafios que nós temos para poder começar a nossa parceria. Se eu resolver todos esses problemas, a gente tem um negócio fechado? Você tem que fazer agora, ele ir para uma posição que ele não vai conseguir recuar. E uma vez eu vi isso dentro de uma empresa, que o vendedor chegou para mim e falou assim, Tiago, esse desconto que você está me pedindo, eu preciso pedir para o chefe do meu chefe. Só que se eu for lá pedir para o chefe do meu chefe e você não fechar o negócio comigo, eu vou estar me expondo. Isso vai ser muito negativo para mim aqui dentro. Então, me diz se tudo está resolvido porque o valor que você precisa, eu vou lutar por ele. Você entende que você criou um compromisso? Por que a gente faz isso? Porque eu não quero entregar a resolução da objeção e o cliente vir com outra objeção. Ah não, beleza, chegou no preço. Poxa cara, mas eu não sei se vai dar tempo. Porra, você vai ter todo o esforço de novo para retirar. E outra coisa, toda vez que você der alguma coisa, é pegar algo em troca. Então vamos lá. Primeiro, cara, eu não sei se eu tenho tempo para o teu produto. Tempo é a melhor, a objeção mais fácil de ser retirada. Nunca é uma questão de tempo. Todos nós temos o mesmo tempo, todos nós temos 24 horas no nosso dia. O que nós temos são prioridades diferentes. Se para você não é uma prioridade dobrar suas vendas, se para você não é uma prioridade ir para o próximo nível, se para você não é uma prioridade ter uma qualidade de vida melhor, ter mais resultado, ter mais sucesso, eu entendo. Mas não fala que é tempo, fala que é prioridade. Para você não é uma prioridade ir mais longe. Então, dê a primeira. Segundo, preço. Preço, normalmente, é a última objeção que eu tiro. Cara, se você está inseguro em relação ao meu preço, é porque você não está vendo valor. Então, deixa eu te explicar. Dentro do Dobrando Vendas, você vai ser capaz de levar a tua empresa para um novo patamar de faturamento. Quanto que você fatura hoje? Cara, se esse número for 2x, o valor que custa não é 10% do resultado que você vai ter, é importante que você entregue ROI. No nosso curso Dobrando Vendas, por exemplo, a gente entrega muito ROI. Então, a gente tem total segurança de que o valor que a gente está cobrando é 1% do retorno que ele vai ter. E aí não tem sentido a gente falar de preço. Você pode não acreditar que funciona ou você pode não acreditar no teu negócio. Mas agora, se você acredita na tua empresa, se você acredita no teu negócio, você não está disposto a pagar um jantar para ver o teu negócio aumentar, está disposto a pagar uma pizza para ver o teu negócio para um novo patamar. Cara, desculpa, é uma questão só de você acreditar. E na verdade, não é no Dobrando Vendas que você não acredita. É na tua empresa que você não acredita. Agora, eu imagino que quando você assumiu essa posição, quando você começou a vender, quando você empreendeu, quando você chegou no ponto que você está agora, você acreditava num potencial muito maior. Então, o teu problema não é o preço que está sendo cobrado, e sim no potencial de transformação que o teu negócio tem, que você não acredita que é possível. E aí isso é muito ruim. Eu te aconselho ou a parar de fazer o que você está fazendo, ou ir para uma outra jornada. Vai se conhecer, vai se descobrir. Porque sem isso, vai ser muito difícil. Ah, Tiago, eu não sei se o teu produto, eu não sei se o teu curso se aplica ao meu negócio. A gente já ajudou mais de 2 mil empresas. Hoje, a gente acompanha 8 das 10 maiores empresas de tecnologia. Hoje, eu já ajudei essa empresa, essa empresa, essa empresa, que é exatamente igual a sua. Se você quiser, inclusive, você pode falar com ela. Eu te dou o contato, você pode ir lá conversar, você vai ver o quanto o negócio se transformou. Então, assim, e além disso, a gente coloca 15 dias de garantia. Você tem 15 dias para ir lá dentro, você pode fazer o curso inteiro. Se você entender que não é para você, só pedir o teu dinheiro de volta, a gente devolve de boa, sem problema nenhum. Tiago, se eu dobrar as minhas vendas, eu quebro. Muitas vezes, a gente tem uma dicotomia, a gente acredita que dobrar as vendas significa apenas vender mais do que a gente já faz. O Tiago vai faturar o dobro esse ano do que ele faturou no passado, mas não foi trabalhando mais. Eu estou trabalhando muito menos do que eu trabalhei no passado. Só que o meu dia de trabalho saiu de 8 mil reais para 24 mil. E já está perto de ir para 36. Então, assim, não necessariamente dobrar as suas vendas significa que você precisa atender o dobro de clientes. Significa que quando você tem mais clientes, quando você está melhor posicionado, você pode aumentar o teu preço. Se a tua demanda está alta, meu amigo, vamos descobrir quanto o mercado está disposto a pagar para você. Funciona. Será que esse negócio funciona para mim? Prova. Mostra quem já passou pela transformação. Cara, o Leonardo da Interfreight, por exemplo, que vai estar aqui amanhã no desafio de 21 dias, é um cara que reduziu o ciclo de vendas dele de 12 meses para 2 meses. Então, assim, eu tenho total segurança que funciona. Tenho tanta segurança que funciona que eu dou garantia de 15 dias. Se por acaso em 15 dias você entender que isso não funciona, que não é para você, pede o teu dinheiro de volta. Tiago, eu já tentei de tudo, já contratei um produto muito parecido com esse e não funcionou. Desculpa, eu gostaria de ter uma chance. Se você já tentou com outras empresas no passado, eu não posso me nivelar por eles. Eu sei o resultado que eu entrego, eu sei o sucesso que eu venho tendo, eu sei o quanto eu já consegui transformar outros negócios. Então, assim, o que eu te peço é uma chance. E detalhe, eu quero só 15 dias de chance, não precisa me dar mais do que isso, não. Se dentro desses 15 dias você não vê uma transformação acontecendo, pede o teu dinheiro de volta que eu vou fazer questão de te ajudar. E aí, o outro é o seguinte, eu já estou indo muito bem, eu já tenho sucesso. Eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso do teu produto. Será mesmo, cara? Me conta aí, você está conseguindo ter o tempo que você precisa para a tua família? Tudo aquilo que você prometeu que você implementava, você está implementando? Você acredita que você está ganhando o quanto você mereceria ganhar? O quanto você vai jantar com os teus primos? Você é o que mais ganha na mesa? Você é o que mais ganha na tua família? Você é aquela pessoa que os teus familiares olham e falam assim, pô, olha lá que legal a vida desse cara. Você está tendo o tempo que você merece junto com a tua esposa, junto com a tua família, junto com teus filhos, junto com teu marido? Então, assim, não adianta a gente... Eu já fui assim vaidoso, eu achava que eu era a última bolacha do pacote. Cara, vivia frustrado, tinha pouquíssimo tempo para fazer as coisas, trabalhava mais do que deveria, achava que aquilo ali era bom, não tinha tempo para aproveitar o meu dia, para viajar, para curtir a minha família. Então, assim, faz uma reflexão fria, analisa se de fato você está onde você gostaria. Vê outras pessoas que têm a tua idade, vê o teu vizinho, vê o teu primo, vê a pessoa que fez faculdade contigo. Será que você está acima deles mesmo? Será que você está tendo uma qualidade de vida? Está tendo uma realização tão grande como essa pessoa? Para de se envaidecer, para de acreditar que você é bom, por melhor que você seja, com o método e com o processo certo, você vai muito mais longe. E assim, você retira cada uma das objeções.